Rapaz, isso foi muito interessante. Essas duas coisas, as duas estratégias que você falou, que a gente montou. Porque, basicamente, foram essas duas estratégias que a gente montou para a prova de 2020, né? Era o esqueleto, o molde, né? Do que deveria falar. Era o esqueleto. E a segunda coisa eram os grupos. Foi isso que a gente fez. Então, as duas ideias que eu tive para pegar as provas anteriores e montar um passo a passo que fosse igual ao da prova e a questão dos grupos que eu achava naquela época que faria uma diferença muito grande, você treinar. Logicamente que eu não pensava em número de pessoas, nada disso. Era uma coisa bem rústica mesmo para a prova de 2020. Então, era aquilo que a gente imaginava. Porque eu não tinha a mínima noção de como era a prova. A prova era na minha cabeça. Erros grotescos que a gente cometeu para os primeiros grupos de 2020. O tempo. Um dos erros terríveis. A gente treinava com muito tempo. Era muito tempo. E está errado fazer isso. Hoje em dia, eu já corrijo esse erro. Então, quando eu cheguei na primeira vez para fazer a prova, não só isso, mas tiveram outros erros que a gente vai comentando aqui quando a gente conversar. E eu quero saber da sua opinião também. Mas a primeira vez que eu cheguei para fazer a prova, por causa da falta de experiência, eu cheguei e sofri um impacto. E aí, eu fugi de toda a estratégia que eu tinha montado.